Oi gente, tudo bem? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando para vocês algumas ideias e algumas dicas para a decoração da cozinha. Hoje eu resolvi falar sobre um ambiente da casa que fica meio esquecido. Vai ser um vídeo bem rápido com algumas dicas bem simples para lavanderia. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Para deixar a área de serviço mais alegre, opte por ter objetos coloridos. Aproveite também para colocar alguns quadrinhos na parede. E se você tiver espaço, coloque algumas plantinhas também, que vão deixar o local bem mais cheio de vida. Tanque de embutir é uma opção bem bacana para lavanderia. Tanto porque ela fica mais bonita e mais organizada, quanto porque é um espaço onde você pode ter armário, guardar produtos de limpeza e guardar os utensílios ali da área de serviço. Uma dica muito importante para a área de serviço é que a área acima da bancada, do tanque e da máquina de lavar e o piso todo da área de serviço seja um piso resistente à água, fácil de limpar e também antiderrapante. Assim fica fácil a manutenção do dia a dia e também evita acidentes. Essas foram as dicas de hoje. Elas são simples. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajudem vocês a deixar a área de serviço um pouquinho mais feliz. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal para acompanhar os vídeos sempre em primeira mão. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.